Dormi cedo hoje, filhos. Acordei cedo, filhos. Sabe quantos dólares eu trouxe pra cá? 3 mil dólares, mano. Olha quanto eu tenho. Pra sobreviver mais um mês ainda pra frente. Tem que usar meu cartão, mano. Fala bons dólar. Mas a gente sobreviveu a Cancun, né? Passamos 15 dias a Cancun. E já estamos 10 dias aqui em Nova York, né, mano? Gasta, filhos. Gasta. Gasta, né? Eu sempre falo no Telegram, mano. Existem duas maneiras de você vir pra gringa. Comente aí qual maneira que é, né? Quem acompanha o Telegram, tá ligado. Se você não acompanha o Telegram, primeiro link aí da descrição. Facebook também tá aí, tá, Félix? Então, vídeo novo se iniciando. Tô burro na área, estamos aqui na gringa. Dormi cedo. Acordei cedo também. Hoje eu vou no New World Trade Center e no Brooklyn Bridge. Eu preciso comprar minha passagem de helicóptero. Quero dar um rolê de helicóptero aqui. Então, eu vou treinar agora. Tô muito feliz, muito bem comigo mesmo, sabe? Nova York me renova. Cada dia que eu venho aqui, cada ano que eu venho. Todo ano eu tenho que vir pelo menos três vezes aqui. É gosto, nível arbítrio. Eu gosto daqui, me sinto bem. Tenho que passar uma semana. É trabalho, mas eu relaxo. É um trabalho prazeroso. Eu gosto daqui, me sinto bem. Numerologia é muito forte. 11 de setembro, já falei, repito. Setembro pra mim é uma data muito forte. O mês inteiro pra mim é forte. É uma sensação de... É muita coisa envolvida, sabe? Hoje eu acordei com saudade da minha mãe. Não é saudade, mas minha mãe perrecava na minha. Filho, saudade, sabe? Minha mãe me importava com o meu tênis, tá ligado? Me importava com a cor do tênis, velho. Minha mãe me importava com coisas que ninguém se importa. É isso a diferença entre você ter saudade da mãe e ter saudade de outra pessoa, tá ligado? Minha mãe perrecava com... Se eu tivesse que nem... Esse dia eu passei um dia aqui no hotel. Se fosse em casa, minha mãe... Ô, filho, sai daí, aí. Ela tinha muito medo dessas tristezas, de doença, de dor de cabeça. Se eu tivesse com dor de cabeça e não saísse do quarto lá, vamos pro médico. Então, mãe, pelo menos a minha, se importava com coisas que ninguém se importa. Tipo... Não digo do canal, hein, filho? Seu canal tá estranho ou você tá estranho. Mas do tipo, filho, e aí? Você não falou com a mãe hoje? Você tá bem? Sabe? Minha mãe se importava com essas paradas, tá ligado? Coisa que... Eu sinto muita falta disso, velho. É um luto eterno. Então, guru, você tá ruim por causa da sua mãe. É um luto eterno, velho. A gente tem que saber lidar com isso. Eu postei no vídeo anterior e isso me salvou um pouco, me rejuvenesceu. Se fode é quem morre, tá ligado? A gente teve a morte do Kevin aí. E tipo, eu aprendi, pô, o cara se foi e todo mundo só fala dele, se beneficia dele. Então, você fode é quem morre, tá ligado? É uma ideologia minha. Então, vamos viver intensamente. E tô muito, realmente, muito feliz de estar aqui hoje falando com vocês. Tô muito motivado a voltar pro Brasil e entrar pra dieta. Muito, muito, muito. Treino todo dia, mas o que muda realmente é a dieta. Tô comendo tudo errado. Mas tô feliz, mano. Tô feliz. Tô comendo uns docinhos aqui, uns docinhos americanos. Faz um ano que eu tô assim, desde quando iniciou a pandemia. A gente tá comendo tudo, tudo diferente. Mas minha genética de pitoral é muito foda, velas. Não tô tomando hormônio, não tô fazendo dieta. Eu tô treinando. Eu gosto de treinar. Treino tá na minha visão. Então é isso, velas. Deixa o like, deixa o comentário. Valoriza tua mãe, valoriza tua vida. Valoriza principalmente o livre-arbítrio, tá ligado, velas? Valoriza o que você se sente feliz fazendo. Muita gente falando, mano, Toguro, você tá com a doença estranha, tá? Triste, interno, bababá. Tristeza interna fazendo tatuagem, mano. O que que sua mãe acharia? Diz, minha mãe pesaria na mente. Toda tatuagem que eu fiz, minha mãe pesou na mente. Desde a minha primeira, que foi essa no ombro, até todas, tá ligado? Faz, mano, eu nunca me arrependi de nenhuma tatuagem. Me arrependi dessa, talvez, uma. Até essa feia que o cara fez um mó borocó aqui, eu não me arrependo dela, mano. Só vou dar um grau nela, tá ligado? Mas eu não me arrependo de nenhuma tatuagem. Nenhuma. Até hoje, tá ligado? Pretendo fechar mais minha perna. Tem coisas que eu não vou fechar, talvez. Meu peitoral, minha barriga. O resto eu não ligo muito não, tá ligado? Então, logicamente que nós não é panaca. E a gente sabe que, graças a Deus, a profissão que nós exerce, e nos proporciona ter essa liberdade. Se eu trabalhasse no banco, obviamente que eu não ia fazer essa parada. Então, deixa o like, mano. Eu sei que tá junto aí sempre. Vejo cada comentário positivo aí. Vamos tá mais junto ainda. Tô muito, sabe? Tô renovando as energias pra voltar pro Brasil, mano. Conteúdo diferente. Eu tô elaborando conteúdo agressivo. Vamos pôr rolê, vamos pra balada. After do Toguro vai ter. E pré do Toguro vai ter. Pré da mansão. Vou tirar o Toguro de lado. Vamos pôr pré da mansão. Esquenta da mansão. E pós da mansão, mano. É isso. Vamos pro rolê. Os rolê tá abertos. A pandemia abriu. Então, vamos pro rolê. Vamos para. Chicotearam o rolê, mano. Já mandei fazer o biquíni das meninas. Microfone. Acompanha, mano. Acompanha. Tamo junto. Fideliza. Deixa o like. Deixa o comentário. Toguro na área. Partiu treino. Essa cidade é maluca, né, fellas? Nove horas da manhã. Olha como tá. Não para, né, mano? Olha isso, o trânsito aqui. É impossível andar de carro, fellas. É impossível. Olha isso. Oh, Cezaya. No meio. Tem gente de tudo com até estilo. Será que por isso que eu gostava do Love Store, fellas? Porque lá é pessoas de todos os tipos, mano. Desde pá até pum. Desde de baixo até em cima, fellas. Tá ligado? E aqui também eu vejo que tem uma vasta variedade de pessoas. Tem desde americano, jamaicano, brasileiro e recebe todo mundo, fala, sem preconceito. Muito legal a forma do metrô daqui, galera. Quase impossível se perder. Eu tenho um mapinha aqui, né, mas eu já aprendi quase tudo, né, mas eu sempre dou uma olhadinha no mapinha, mano. Tô indo lá pro New World Trade Center. Ontem a gente já foi no The Edge, a gente foi no Rockefeller, a gente já foi no outro. Esqueci o nome, sempre esqueço. Esse é o quarto prédio que a gente vai. Ah, mano, é a vista legal pra caramba a sensação. Cansei. Metruzão. Sozinho, fellas. My English. By myself. Alone. Qual a diferença de alone e by yourself? Expressões do dia a dia. Caraca, eu acho que essa fila é pra comprar o... O 13 já, velho. Olha lá. Que brisa, velho. São os primeiros aí, mó brisa, né. iPhone 13, olha lá. Caraca. Esse cara é fã, mano. A Apple embaçada. Plena crise, por exemplo. E o bagulho tá, pô, bugando o sistema, velho. O New York Trade Center funciona há 11 horas. É esse prédio aqui, ó. E ao lado, né, tem um... Aqui não gera a torre gêmea, né. Uma das... A outra tá lá no canto. E olha o que que tem hoje aqui, mano. Carboreal. Motherfielder. Meus pésimos aí, a família, mano. Tô esperando dar a hora. 11 horas, falta 10 minutos. Acordei cedo hoje, Félix. Caraca, por que que essa aqui tá... CurbWire. 26,93. Play. Caraca, que eram os comandantes. Algo assim. Eu achei que... O povo que mais visitava aqui era o Brasil, mano. Mas quem mais visita aqui é a Europa. Inglaterra. Então, tamo no New York Trade Center. O York Trade Center Torre 1. Foi construído ao lado das... Das torres gêmeas, né. E a gente vai no observatório agora. Mas eu não vou a pé pra essa Broken Blade. Nova York tem muita história, né, Félix? Cara... Tá muito devagar as... Tá muito devagar o turismo aqui, galera. Tipo, não sei se é a data, não sei se... Mas sou só eu aqui, tipo. Vai ser legal pra caralho. Caraca, será que vai mostrar a evolução de Nova York? Cara, a igrejinha... Fascinante, né, Félix? Ah... Brooklyn Bleach, Manhattan, British. Legal, Félix. Ali é a Brooklyn Bleach. Ponte, né. E ali é a torre... A estátua da liberdade. Caraca, muito top, mano. Pega essa visão aqui, mano. No. Caraca, é uma visão surreal de Nova York total, ó. Empire States, aquele é que a gente foi. Pega a visão. Empire States. O The Edge, que tá ali. É isso? Olá. Caraca, não sei onde tá o The Edge agora. Eu acho que tá ali. Acho que é piraninha, ó. Lá no final eu achei o The Edge. Lá, ó. E lá, ó. Tá vendo? Aqui, ó. E a gente foi no Rockefeller, que tá lá pra frente. E essa é a visão de Nova York de um jeito diferente, mano. Dá pra ver lá. Nova York desse jeito, assim, o completo. Não é no meio, é na ponta. Nova York inteiro. Manhattan é essa ilha aqui, ó. A ponte, né, que é famosa. Acho que eu vou lá a pé. Um quilômetro andando a pé. E a gente tá na... Bridget... Brooklyn Bridget. Venta muito ali, filha. Eu já tô lá a pé. E lá é a Manhattan. Manhattan Bridget. Eu tava confundindo Bridget com building. Que é prédio. Até no meu inglês eu tô falando com a menina. Lá eu tava com a building. Bridget, não é building. Bridget é ponte. E aqui embaixo, ó. Esse lado esquerdo. O lado esquerdo, gente. Tô até per... É a torre gêmea onde ficava. Olha lá, ó. Como pode, né, filha? Há 20 anos atrás, tem uma toda... Total cena. E lá é a tátua da... A liberdade. Como é que pode, filha? Comente. Só ver se tá aqui é fenomenal, né? Campinho ali. Eu vou de helicóptero, filha. Eu vou pegar o helicóptero, Toto. Dá pra eu fazer esse passeio, faz tempo. Só ver uma parada interessante. Eu não vi nenhum carro de reciclagem aqui, velho. Não sei como é que eles reciclam... O lixo aqui de Nova York, velho. Peguei uma bike. Tamo indo na... Na ponte do Brooklyn. Um de bike, mano. Tô cansado. Bikezinha. Pra dar um jets na comunidade. 15 dólar. Algumas cenas que viralizou na internet foram gravadas de tipo assim. Falam assim, ó. Aqui era onde estavam as torres gêmeas, né? E aqui eram os restaurantezinhos, mano. Eu acabei de comer ali no Cuba. Um restaurante cubano, tá ligado? Bom pra caramba. Parece muito um restaurante brasileiro. Muito. Comi bem pra caramba. Primeira refeição. Imagina, velho. As torres aqui, aviãozão pum. Todo mundo olhando aqui. Fumaça vindo. Todo mundo correndo. Mais ou menos aqui, onde tudo isso aconteceu, mano. Caraca, que vista, mano. Peguei pro tiozinho bater a foto minha. Uma pena não dá pra vir aqui de bike. Tô cansado pra caramba, velho. Tá bonita pra caramba. Um brilho. Dá pra ver aqui a estátua da liberdade. Meu Deus, como eu tô cansado. Atravessei a ponte. Tô escondendo a tatu pra não queimar. Cansado, felice. Vem pro hotel. Tomar um banho, descansar, subir esse vídeo. E passar no... Ficar na... No parque. Central Parque, descansar. Subir pro meu hotel. Mas pra isso eu tenho que andar mais... Sei lá quantos quilômetros tem essa ponte, velho. Pegar o metrô lá embaixo. Depois partiu. Descansar um pouquinho, velho. Mereço os coordencedores hoje. Treinei já. Ele põe essas paradas aqui pra ninguém descer, velho. Saúde, felice. Adeus, 10 quilômetros. Saúde. Metrozão, felice. Tô no hotel agora. Macho.